Salve rapaziada, antes de começar o vídeo já segue nós lá no Instagram E quem quiser mandar foto ou vídeo da sua bike, só mandar por lá, tamo junto Tem fé? Tem fé mesmo? Então já era tio, fica tranquilo que o sol não vai chegar, pega a visão E foi lá no Vila Ed que a guerra começou, vi minha mãe chorando e orando Sei um dia meu Deus e meu minuto bom menino, senão eu vou ver meu filho lá na boca traficando Sei que foi difícil, não tá fácil mãe, o sistema a grana do trabalhador consome Mas Deus ouviu minhas orações e proveu pra senhora ver que criou um filho homem Tô na vó, não precisa esquentar a cabeça, sou seu filho, salva a vida, seu verdadeiro fiel Se pensou um dia no amor, esqueça que eu sou um anjo que Deus enviou do céu E todas as vezes, pensei um dia em fazer merda na vida quando era uma derrota E todas as vezes, de cheiro e cocaína, de lembrar da colorião, uma louqueira que chora Mas as vezes, a vida ensina o susto, é um pilantra que dá um tiro nas costas E as vezes, Deus que aprende a ver o valor da vida, quem sabe o MC estoura Tô em outro país de Lamborghini, quem diria tudo que eu sempre quis, minha mãe é dama, é linda e fina E o barracão, uma casa chique, hoje eu chorei de felicidade com certeza Quem desmerecia me humilhava, hoje eu próprio corri atrás e venci na vida E que virei um favelado chique O meu pé no chão, vem da minha pobreza Obrigado meu Deus, a favela venceu Obrigado meu Deus, a favela venceu Obrigado meu Deus, a favela venceu Obrigado meu Deus, gratidão venceu Pega a visão E fui lá no Vila Ed que a guerra começou Vi minha mãe chorando e orando Sei onde é meu Deus, ilumina o bom menino Se não eu vou ver meu filho lá na boca traficando Sei que foi difícil, não tá fácil, mãe O sistema agrante